E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSuloHD, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, MCs, tudo divertido de novo aqui no canal RimaSuloHD, então bora lá reagir às batalhas que hoje eu tô fazendo hora demais, bora! É isso, chama o Elta de jurado, mas cê fica... Cê tá ligado, nego, você é um zé? É que você se abacalha, pelo visto chamou o seu amigo pra poder ganhar a batalha! Papô, 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 cala tua boca, calma mano que é minha vez, cê já tá ligado, nego, agora vai virar freguês. O newbie colocou o oclean, vai dançar que nem tem polho, e por que não quer olhar no olho? Acho que não, acho que esse cara infelizmente vai parar no chão, porque infelizmente a sua rima me irrita, não é com o cabelo azul que cê se fala com a dividida. Dividida, calma nego, sua guia é escrita, cê já tá ligado, a joca do seu vinho, certeza mesmo que cê é o mais forte, zayatim? Decorada, agora foi o queixo rubro e o queixada, é muito foda, pode pá, vê se ele não parece a lagartixa lá do Monstros S.A. Ah, vou esticar, porque eu não tô na aldeia, é, vou esticar, porque sua rima é feia, você não compete, falou que é 777, mas para vocês, sem isso eu fui o 666. E aí eu vou anotar, cê tá ligado que isso aí me é sem critério, sem critério, eu já ganho a dele e na nova que eu mostro pro seu que é a velha. Eu falo som em geração, vai, agora é a vez do meu irmão, então vem. De amassar esse exclusão, você trouxe a rosa e eu trouxe pra esse o caixão. Então não vem me carar com esse olho, que vai na cabeça dos outros e se torna piolho. Ele se achou bom, ele se achou bom, você como o Jamorel, o JBL, o Leblon. Eu sou Leblon, realmente porque na praia você faz um som. E eu nunca errar o dom, eu tive que parar pra você ser o rei do flow. Eu sou Leblon, eu sou Leblon, eu sou Leblon, eu sou Leblon. Eu sou Leblon, eu sou Leblon, eu sou Leblon, o JBL, o JBL, o JBL, o JBL. Ele não aprendeu, você tá vendo que ele se fudeu Ele que tá sem educação faz alguma coisa Porque o filho não é só meu Ele tá crazy, só que tô easy E eu fico lazy Sabe que é pareça que tem um fuck Faz, faz, faz Se eu não tivesse mandado os pobres, já não tinha um ataque Fuck de ideia Mano, eu ri bem pra poder, ok Eu ri bem pra poder, ok Tudo eu não tenho ideia Barras e barras e barras Barras e barras e barras Me é roubado e te carreguei lá na roda Minha dívida tá paga Falta de postura, mas agora eu corrijo na elegância Eu corrijo porque toda vez você manda a mesma rima Isso aí é redundância Então Croy melhore, faz a rima pesada e manda um perimbolo Ele entende sobre console, mas hoje o Prado vai ser sobre consolo As ideias da rima, você pitica a putaria Só que cê manda quando você vê que não tá funcionando a ideologia Tu e potência eu te conheço e é por isso que eu não dou moral Ele reclama a rima de Jesus, escondendo a sua dupla e ficou legal Mas mesmo assim, mano, eu tava de fora Essa rima foi de um ano atrás E você pegou ela e cê mandou agora Tá ligado que agora eu faço jus Se eu falo de Jesus Vai dar pra ganhar a batalha no pescoço é cruz No pescoço tá o 26 e você é um bosta Cê tem 26 com vida no peito e eu sem morte nas costas E tem da mano a fita, por isso agora eu vou te falar Não gosta que eu repita a rima Então na aldeia não tem 20k Não tem no seu, porque no meu bolso o tio tá tendo Então agora vê, o cê não entendeu Porque agora eu tô absorvendo Sobre os 20k lá da aldeia Sabe que agora, mano, eu não me queixo Não sabia nada de videogame Aquela premiação que me deu o Playstation Então agora apanha e perde o antagonista Agora sabe jogar o Playstation comigo Aprende o jogo da vida Vai entender qualquer fita Por isso agora eu vou te dizer Você falou, eu não tenho, eu não tenho Só que eu votei e eu vou conceber Que porra de jogo da vida Na batida A batalha acaba agora Foda-se, eu indo ir pra machiro Isso é ponte, você quer tomar Chora e vai embora Tá ligado, eu não tenho a Priscila Eu não tenho o Playstation nem o jogo Mas o Prado tá na sua mochila Foda-se, o Prado na mochila Por isso que cê é vacilão Muito fácil falar de mochila Enquanto cê tá nas costas do magrão Isso mesmo que eu vou te bater Por isso agora eu rimo com tudo Uma bacia do estudante A mochila cheia, mas de conteúdo Vai deixando o like e se inscrevendo no canal É a Maria que marca MC Acabei de ouvir Tão firmeza, vou trazer a prova disso nesse fim Ah, então, ah, questionamento que eu faço aqui Cê vai me matar de quê? De rir? Não me enxame o Kinga Vou te matar de rir igual a bomba do Coringa Mas se você quiser tirar, cê vai dar tanta risada Que vai escapar sua cipa 3, 2, 1, Rima! 3, 2, 1, Rima! Ela fala do Coringa e a rima não é vitrine Entendi, essa é a Maria que não vive Assiste filme e deu pra lá Eu mando a realidade Verso, converso, ataque, resposta de verdade Não, parceiro, eu faço improvisação Minha vida é rima, ela não é de atuação Mas a tua ação de mandarima mal que se fudeu Cê não percebeu, já era crau que cê perdeu No momento, achar que cê era boa Eu perdi muito meu tempo Mas não sei nada, na essência Eu perco meu tempo e você ganha experiência Não é minha vivência, não é por você Porque Tchonel é falta de inteligência Mas cê entendeu realmente essa fosta Cê perdeu muito tempo mandando essas imabostas Mas com quem tá moscando Eu vou mandar o quê? Até porque, meu mano A rima são vários focos Nunca ouviu, não jogo pérola aos porcos Uou! A pessoa que rima Por isso mesmo que eu venho aqui e faço chacina Só que, parceiro, eu venho e mando meu free Pelo visto, cê esqueceu o que quer ser um MC Uou! 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 Acabei de desgravar Esse aqui é um arsenal E minha boca virou uma cá Eles falaram É pra se garantir Quando o outro não tem medo de morrer Então o outro agora secou Pedro tem que é hora de correr Não vai sobrar nada E é por isso que não tem ideia Se o que tem Postura, rima E muita conta com a pateia Ele até me encara Tá tudo bem, eu te deixo de molho E olha de novo que hoje eu faço cacate Arranca o seu olho Ele não é Pedro Tric Ele é boquinha de traque Nunca encaixado no beat Vai pra Hiroshima, Nagasaki Cê bateu de frente, leque Garanto que é sem estresse Esse cara aqui é o Riquelme Argentina, morto E com a bola no pé do Messi Tá ligado, bro? Que eu faço flow Mas você não tem ideia Por isso que agora eu tô na batalha da norte Eu vim pra animar a plateia Mano, sabe? Acabo com tudo Você é fraco e não tem estudo Falam de AK Fala em D7 Meu peixe tá cheio De conteúdo Desse jeitão Cê tá ligado, meu mano? Que eu faço na mula Enquanto o meu outro é o que rima O deles é o que só gesticula Cê tá ligado que eu não tô por pose Eu tô no corre e ele tá no close Tá tipo o JP, tá pulando O que que tem na água dos rappers de hoje? Eu acho estranho Mesmo assim, quando eu tô nesse palco Você sabe que eu não me acanho Edição da Norte é a 100 Edição, a senha é o que eu ganho E no trio deles eu tô vendo O sem caráter, o talento e o sem tamanho 3, 2, 1 Agora que eu mato comédia Não tem estratégia Vou ser pacotinoc Vou falar do trio desses comédia Um branquinho, um rei do Tik Tok Você quer olhar pra minha cara no improvisado Black que preto é você Que esse racista do seu lado Pega a visão Que eu sou sujeito um homem Eu pouco a pouco eu faço Porque esse é o microfone Então pega a visão Que eu sou sujeito um homem E aí, japonês, trouxe um chuchu que eu tô com fome Já bato na cara Sem na maldade Que é sem ladainha Vou te bater aqui E essa rima vai ser minha E aí, lupi Eu mostro agora Você é modinha Não fica pagando de mala Você trocou a favelinha Que eu vou a favelinha e valeva Se eu tô no mic é pronto pra matar A ele o vinho Não deixa eu te dizer Essa porrada é cultura O Tik Tok é pra você Otário É pode parte E pouco a pouco eu sei que 19 não é 20 Mas calma, calma, calma Que eu vou atingir os ouvintes E esse é o MC que ainda tá em 2010 O que você falou Eu não sei se é 4 ou 2 vezes Mas nessa levada é mesmo que eu vou Então vocês têm uma semelhança Por isso que eu não te ouço O maior campeão da aldeia E o filho dele tá dentro do bolso Eu tô dentro do bolso Você sabe que hoje em rimar você não porta Eu tô dentro do bolso 500 conto no bolso pra manota Só que calma, porta Hoje eu já faço um improvisado É sério mesmo, você tava com o teu vinho do bolso E se fudeu Acho que ele tava furado Pega! Ele não tava furado Mas eu te tirei porque você é um jé Tava no bolso Depois cê saiu Pra separar na sola do meu pé Por isso mesmo que cê tá fudido Entende que cê não é fã Vocês gritaram o país O rimar o clichê Geração só de suporte MC de suporte Só que eu sou sagaz Eu sou MC de suporte Pra mim você é um bode MC de suporte Ninguém te suporta mais R, Mag, G, que cê quer? O verso compara Tô debaixo do seu pé Meu pé hoje vai na sua cara R, Mag, G, que cê quer? É verso o clichê Esse é o momento Minha mão vai na sua cara Sua cara entra pra dentro Por isso 3, 2, 1 R, Mag! Sinceramente cê tenta fazer Mas na verdade você não dá show Você tem que aprender Que a rima é a informação Ela não é apenas flow Não é apenas flow Só que hoje cê sai mudo Não é apenas flow Mas calma que eu demonstro o conteúdo Vez do clichê que cês querem Hoje não o verso consome Vai pôr minha cara pra dentro O maior campeão Tô me chame de Johnny Vai deixando o like Se inscrevam no canal Rapaziada Só pode Só pode 1, 2, 3, 2, 1 R, Mag! Me chame de Johnny A Maria vai ter um paladar infantil Por isso mesmo que agora eu explico Que o Rimu é por todo o Brasil Você é o Johnny Então na rima não avança Fica com a cara pra dentro Apanhando pra uma criança Oh, 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 oh Peguei, quequei Então você calma que esse que é o procedimento Cê sabe que cê não demonstrou talento Ela até falou do bagulho de criança E de colocar minha cara pra dentro Você é chegada do Samuel Relaxa, só que você é escroto É chegada do Samuel Vivem pra batalha com o delineado torto Nossa, vou repetir rapidinho Que é o que faço o delineado do Samuel Que é o que faço o delineado do Samuel Faz marido em que tem Quem agora? 3, 2, 1 Aqui você sabe bem Hoje eu vou além Até porque Na batalha eu te mato Hoje você bote Na verdade ele até falou Pro casal de Tik Tok Te bater hoje vai ser um corte Então você sabe bem Falei de Homem-Aranha E falei de te taca na parede Onde você tá fodida Eu vou te matar Na voz do Duende Verde Na voz do Duende Verde Mas eu já mando esse cara E se romper E eu sei te perguntar De que você não é bom Quando você trombar comigo E faz R.A.P Na voz do Abdala Mas você tomou no cu Hoje você vai trombar Para a mina ali lá do sul Por isso mesmo Que você é um idiota Eu paro Duende Verde No batal Boto na bota Não bota na bota Mas sabe parça Que hoje você é idiota Na verdade você não bota na bota Porque eu chego rima hoje Você não bota Rima hoje Aqui você Ok 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 Rima 3 2 1 Mas aqui não é Tá um tricube Muito menos YouTube É por isso que agora Eu mato na improvisação Aqui você se ilude Porque tá na sua lada Bota hoje E o Lino Para na toma da mão Yeah Eita porra Mas tá tranquilo que eu Vou continuar Não sei se é pra cortar Eu não sei o que é pra fazer Eu sei que o Lino Depois dessa batalha Ele vai calar Só que você sabe bem Que hoje eu vou chegando Sua derrota hoje desse amargo É que eu lembrei do dia Que eu saí de casa Então pode me chamar Luciano César de Camargo Tá entendendo que eu chego Por isso mano Hoje eu faço meu papel Na verdade você tá na sola da bota Só que eu curto funk Então é MC Daniel Não é MC Daniel Na verdade tá pangando Eu também saí de casa Quando eu tinha 15 anos Mas hoje é a batalha da norte Eu tô sozinha Minha mãe me disse Ô filha Traz a folhinha Então calma Se é sequela Traz a folhinha Infelizmente não orgulhou ela Aê Tô chegando Sabe que essa é a casinha Realmente essa folhinha é minha Essa folhinha é sua E ela é da norte Mas eu provo que aqui na batalha Cê tá sem corte É por isso mesmo Eu tenho diretriz Antes de falar dos títulos Faz metade do que eu fiz Bate palma família Que vai dar pancada Mas na verdade sua consciência tá enganada Eu sei pra Dinho que você é um adversário forte Cê é o brabo Só que eu sou a prova da norte Cê não entende que na verdade cê não é inteligente Só que na verdade parceiro cê é prepotente Cê quer ver um caminhão melhor sair da minha frente Se machucar Se machucar mas é legal Que eu ouvir te vira e eu mando no instrumental Pode falar pode rimar que eu sei que você tem bola no pente Só que prepara que eu quebro todos os seus dentes Eu sou o brabo cê é a braba Mas cê não rima o que eu rimo Então você se contenta em ser um prado feminino Você tomou, caiu, porque você tomou com o prado Prado, não adianta falar muito que eu sei que eu sei que você tá desqualificado Se você não morrer de hemorragia cê vai morrer de desgosto Eu não sou quem quer brincar na batalha Mas hoje eu vou literalmente te tirar do seu posto E poucas, eu não me importo Tá ligado que eu sou diferente Você é um breakout Eu vou fazer um burnout O abacão vai ser na sua mente Que eu não me importo com nada Hoje eu deixo na roupa empilhada Onde tinha espaço e tava vazio Hoje eu lotei a minha sala Eu lotei a classe da sua escola Tem vários alunos me assistindo E é por isso que você não tava me assistindo Errando por inspiração pros meus meninos É, é, vai deixar, pessoal 3, 2, 1 Rima Tá ligado seu menino só que agora sabe o rimo Sinceramente sabe que isso é perto da garância Tem uma diferença Porque o breakout faz para a criança Porque todas as crianças só não há esperança Você tá falando até que tu blackout Sinceramente o super saque nunca o luz Cê falou de blackout, você vai ao nocaute Eu sou do blackout, mas eu que exalo a luz E toda vez o rimo, sabe que eu declino Não vai ter como você me falar Você tá falando até de escola Sinceramente sabe que nessa escola cê vai reprovar Até porque, não vai ter como Sinceramente, sinceramente você sabe que agora eu vou dizer Se eu for dar o meu filho na sua escola Ele vai ter discurso de aprender com você Porque você fala muito, mas pouco você faz Você se tá rodando na minha frente mesmo Você tá achando aí meu parceiro Que eu tô feidando Eu já faço a rima meu parceiro Você falou que é o bravo, que cê é o inimigo Aqui eu vou além Parceiro você pode ser o bravo da norte Só que lá na zona seu otário você não é ninguém Agora contupado na final você vai ficar no chão Porque todo mundo podia analisar que você tá na contramão Cê acabou de passar e não te via ter passado não Acabou de ganhar o terceiro round do carro Mandando um bom round de vacilão Porque eu acabei de ver Jogando o corre do próprio irmão É da hora quando não é Você que tá sujando sua mão Ganhar uma batalha falando sobre monetização Depois dessa batalha vai criar o seu canal Porque aqui ninguém vai ver uma reação E agora é bom você aceitar que você se encontrou na maior situação É a maior boqueta da sua vida Que a sua alimentação é comer na minha mão Então pode vir que eu tô com fome ou seu vacilão Já que é o maior problema da minha vida Eu com rima sou a maior solução Então é isso mesmo que agora eu vou te bater Por isso agora mano sabe que cê se prepara Eu bato no girado que fazia a reação Você assistiu aí e pegou o papel do cara É isso mesmo Analisando uma batalha mano E vendo a minha punch Você já não se garante Por isso que agora mano Eu vou mostrando que cê é irrelevante Eu sou iniciante Te bato nesse instante Agora nem meu mano Por isso que eu sei E eu já vou avante Já que é pra analisar o round do prato Todos eles são assim Tem só uma punch Mesma determinação Revoi minha vida com o outro Falando de matar ou de morrer E na verdade mano Quando você ganha geralmente Tenho a pica na panela pra você Só que o outro não vai ter Por isso hoje nós conversa Eu cansei de perder em final E pela primeira vez é o dia que vice-versa É isso mesmo é bom eu estar no chão Pra olhar em volta e ver quem vai estender a mão É isso mesmo Falou que ouço seu fã na entubização Antes da batalha você também era meu fã Diferença que tô aqui e me chamou de vacilão Isso não é vacilão Só que agora mano Eu tô ouvindo que a fama subiu pra sua cabeça E já que a fama subiu pra sua cabeça A solução pra isso é sua cabeça na bandeja Então eu vou te bater E você vai ver que eu sou muito bom também E na verdade meu mano quando vai rimando Sabe que você nunca fez over school A nem um beatball E na verdade Nada eu acabo com a sua vida Você é bom e eu sou bom também Você anda em sem pé e eu sou cabeça erguida Eu sou ótimo Eu sou completo e você é protótipo Mas é diferente Tá suave Você é meu amigo lá fora Aqui dentro Você é meu oponente Não importa Eu vou acabar com você Tá ligado que a gente não erra Se tu tá na minha frente e eu tô de pente cheio Sai da linha de tiro Corre dessa guerra Porque você tá nessa final E se por acaso você moscar a semelhança com a batalha Que também é sua final A final da sua vida você não vai sair daqui E agora pode ser lutar forte Acabei de fazer o neguinho de Moji Virar o cadáver da Zona Norte Ele tá matando a Zona Norte E por causa disso É sem cara de São Paulo Dá sem cara Eu transformei na Zona Morte Entenda isso Porque eu vi a vida Por isso agora meu mano eu vou te bater Falou que eu sou bom E você é ótimo O superpotente é o primeiro a descer Eu não sou prepotente Eu sou potente desde o pré Tá ligado que cê toma bala Não adianta cê vir com esse argumento A cara de São Paulo vai voltar sem cara Toda vez eu tenho que escutar isso Então agora eu vou te botar no gelo Eu tô sem cara Eu sou o East Enderman Quando cê olhar pra trás Eu vou tá no seu pesadelo 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 Eu te mando de volta pra onde veio É isso mesmo Você falando do potente desde o pré Agora eu tô com amor Aí gordão cê tá perdendo um round Pode sacar a próxima do Salvador Não Não Cê vai pra fila do SUS Cê vai mandar a rima de quem? Do Coel Vai mandar a conta do Santa Cruz Eu não me importo Cê falou de assombração Sabe que o rap nós conduz Eu não sou assombração Eu sou o que é assombração Pessoas mais preparadas pra luz Só que na verdade mano Sabe agora que eu sou favela Eu sou o que é assombração Viu que é assombração Percebi que meu rap Tem mais melanina que ela Por isso que eu sou Eu sou o Black Jesus Sabe pra mim mano Fala Santa Cruz Na verdade mano Cê perde a luz Pode vir assombração Que eu sou Black Jesus Eu sou a cara de São Paulo Não é isso que cê fala Cê tá jogando no meu gramado Você tem mais melanina Então bota a cara Mr. M A que ganha que tem mais rima Corre pra sua tabela Pantene É comum Eu te mato agora mano Porque sabe que eu tô na moral Eu sei que você veio de Guadulhos Eu sei que você manda um flow Que é radical Mas podeu Trampei no bicho Tranquilão Você entendeu Que pra mim você é um toca Eu acho que esse cara fica conversando Tá pedindo ajuda do amigo Que não tem rima na boca E você se tivesse não ia travar Então calma eu vou botar no seu lugar Sem maldade Não fri Eu tava conversando Repete Não entendi Ae Rima feia Que você tentou mandar Aqui para a platéria Lembra lá da estudante Sou seu vacilão Aqui tá mais quente Que o próprio caldeirão Eu tava conversando Mano eu mato no peito Conversando enquanto fala É falta de respeito Mas tá tudo bem Falo pra você Você respeito é pra quem tem Se fuder E você Não tá tendo Por esse motivo Você não tá desenvolvendo Aí tô pré Vai se fuder Fogo e gelo Então vim derreter você Ele quer me derreter Mas pra mim Você é um cuzão Calma pera lá Que eu faço articulação Você pode derreter Ou sou babaca Mas você sabe que eu sou quente Como nunca Tipo lava Tipo lava Só que Pra sua casa Você vai lá E o Brennus vai rimando Agora sabe mano Eu vou impactar Você é lava menos O Brennus é magma Você é magma Você é horrível Você sabe que eu faço freestyle E aumento o nível Até porque você não é magma nenhum Malandro bumbum O que que tá acontecendo Com um emissi demente Que tá cagando na minha frente Sem maldade Cerebelo ou flaco Da próxima vez Eu acerto um golpe mais fraco Eita Black Panther essa batalha não é nova Você perde pra mim desde o Ana Rosa Por isso que A situação já fica gostosa Você acha que é bom Mas Eu já matei um flow de bumbum Pepe em 2020 Toda vez que você me trova mano Você toma uma surra Para Levinz Você é fraco parceiro E eu não to entendendo A batalha começou Esse cara se doendo Tá batido Tá perdendo Hoje você tá se fudendo Poderá o caralho Quando é leão Você sai correndo Meu cara, com Birdona Vai deixar Oppафan Vem, vem, vem Vem, roommates 3, 2, 1 Levisky, hoje na noite eu vou te bater Quando Bandeira cantar Esse hiena vai correr Cê fala de leão Mas eu te batei no palco O leão sou eu porque minha chupa tá pro alto Você tá perdendo Fez esse seu flow cansado só desenvolvendo Por isso eu faço rima, não se esqueça E quando o Black Panther rima, a plateia bate cabeça Vai deixar? Tá suave, tá suave, tá suave, mano Ele quando rima, chega na batida e faz assim Parece o Schuller falando, vem gritar pra mim Só que na minha batida, escutei o Marechal Não preciso pedir barulho, eles fazem porque é real Eles só dizem que é real, eu tô no instrumental Por isso nesse caso, você vai passar mal Você fala que eu sou Schuller um momento Porque aqui é o rei de Wakanda, o rei do entretenimento Quero que se foda Esse que é o baile Você pode ter certeza, maluco, e agora eu vou rimando Se quiser eu posso rimar, tem braile Porque na batida você não faz nenhum detalhe E porra nenhuma Eu sou a rainha do freestyle Não, você não é a rainha do freestyle Você é a rainha que só toma punchline Porque você não tem rima no Hebron Aqui tá o rei de Wakanda com o rei do Speedflow Mas, tá ligado, mano, que agora eu vou rimar no Donaçu Que na batida pode ser terceira, mano, que você que tá pão gono Até porque na minha frente você é menino Quer vir com o Speedflow, deveria ter chamado lindo Então vem comigo, tá brincando, meu mano, que eu já chego rimando Agora eu vou te bater Você se é levada, com certeza improvisada Com certeza eu vim te bater Você falou do lindo Não tem improvisada A rainha do tio lá, lá na minha frente não é nada Só que no verso você tá desmembrado Até porque é uma balança Só que o nosso quarteto é o mais equilibrado Até porque esses cara vai perder Sabe por quê? Que você é mó defente O Barreto salva a vida da plateia O Breno se o do preço arranca dos oponentes Só que na batalha, meu mano Acho que cê tá sem apetite Você pode tentar arrancar a minha vida Só que eu sou poeta, eu sempre renasço com esse beat Você tá entendendo, meu mano? Essa derrota vai passar na Rede Globo Nunca que vai dar um branquinho na minha mente Porque nego chucro não fecha com branco bobo Mano, a gente escreve de lápis É por isso que já tá no racha A gente também não pode errar na rua Caso contrário, a gente tão a tiro de borracha E você sabe muito bem E é por isso que eu vou até o fim Aí eu gui, cê treme a perna na minha frente Parece que o negro não é tão chucro assim Só que ele ainda é negro E por isso que ele tá na cidade E cê fala o tiro de borracha Só que você não entende a maldade Você é preto assim como eu Eu reconheço a sua maldade Você tomou tiro de borracha Eu que sou mais preto tomei tiro de verdade E alguém, você matou os querulenses É, no regional você nos causou dor Eu entendi que toda tartaruga ninja na vida Um dia encontrou destruidor Só que a gente para pra pensar Que o destruidor não tem nada pra perder Preciso de inteligência Eu preciso de raiva Preciso que alguém me lidere Vem aqui, JP Essa cê pensou em casa Yey, yey, yey Vou, vou, vou Então tá bom Eu sou o destruidor dessas tartarugas ninja Cê não entendeu, meu mano, que eu te mato na resposta Então agora pode se encolher pro teu casco Porque eu sei que cê carrega a casa nas costas Na verdade cê tá mais pra B-pop Espírito de porco Não entendeu aqui na íris Enquanto eu sou a tartaruga preta Que não fecha com essas cores e falta no arco-íris Ai, 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 ai Eu encontrei meu norte E hoje eu vejo ele com as mãos pra cima Eu sei que você tem até o roteirista que falaram Mas eu meto bala Você é o roteirista que sabe a verdade Eu sou a criança que acredita que a tartaruga fala Eu sou a criança que mesmo com medo e ódio ainda crê na esperança Sou inteligente e na sua frente eu vejo o meio Eu sou o sentimental e o irreverente, então toma o dedo do meio Sabe por que agora na batalha você deu falha e não rima de verdade Você manda o dedo, eu mando o meu de volta Eu sou no puro onde, na reciprocidade Ele falou até que eu roteirista, sou eu mesmo Você é criança, por isso deu ânsia, caiu da balança, você passou veneno Sabe por que na batalha, meu mano? Me apresenta, eu sou Yongui Do quarteto do desacreditado que eu vou ganhar esse MVP Ele falou que é uma criança, então tá da hora, eu mando no free Só que eu sou o destruidor, tô botando essa tartaruga pra dormir E depois que a tartaruga dormir, sabe o que ela vai fazer? Acordar Aí ela vai sair lá em São Paulo, chegar nas batalhas e começar a rimar Sabe por que que eu não paro? Você tá ligado, cê é porra nenhuma É puro ódio da bandana vermelha Fala tartaruga, mas ele quer ser uma Não, sabe por que na batalha cê chapou de erva? Eu nunca vou querer ser tartaruga, pois o gorila domina a selva Você quer falar até do Dupré? Que tá rimando vários vezes Tem o amarelo e tem o vermelho Guarulhense, meus melhores fregueses Guarulhense, meus melhores fregueses Sabe por que que essa rima é tão chato? É porque eu sou seu freguês Tô acostumado, sempre traz o mesmo prato Sabe por que que eu vou mudar? Eu faço improvisação Eu sou freguês e tô no seu restaurante O palco que eu quero é a cabeça do patrão Você pede o prato, disso daí eu tô farto Só que na batalha, mano, eu vou matar esse cara porque ele é chato Ele falou de prato Realmente, sabe por que cê é um loque? Se é prato, eu tô virada paulista Porque nós vai ganhar a Ragnarok Ganha a Ragnarok Cê tá ligado, parceiro, que esse é o precipício Ragnarok é apocalipse Eu sou Gênesis, trago o início Sabe por que que você é cuzão? Cê não arruma, não É Ragnarok, eu sou Thor É digno de dar a minha mão Só que na batalha agora, esse cara é um frustrado Ele não é o Thor Ele é um loque, pois cê é um boi mimado Você tá falando até de Gênesis Você é uma fraude Fala de Gênesis, Apocalipse Salmo 91, nesse terceiro round Vai deixando o like, se inscreva no canal Só que na batalha agora, esse é a dupla do arco-íris Oh não, não Tô uma turra bem divertida Hoje cê vai ser uma derrota bem colorida É a dupla do arco-íris Só na faixa de Gaza A Eponei maldita É hora de voltar pra casa E as rimas tão contante Cê sabe que isso é certo Independente não ganhar da gente O Smurf é a Smurfante Demorou, mas agora você é só um sequela Porque eu sou o peito que falta na aquarela Cê escutou o beat A rima tá tranquila A gente quer mulher pra caralho Ela não ama, ela desfila Muito obrigada, moleque Você é maravilhoso Ele é maravilhoso Cê sabe que agora, mano, escarrilho Você rima tão ruim E na batalha é um time que troca de filho Foi isso E agora Você sabe que tá fã de cá Eu me preciso falar muita coisa Que eu sou sua mãe Cê vai me respeitar É Quem se respeita Porque cê não tem provisado Já quem tá tocando De você é o arrombado Entendeu? Como eu, esse giro foi rejeitado Cantou a original E o otário foi adotado Tá ligado? Essa daqui vai ser a função Pelo ser rap improvisado Você não valeu a minha gestação Mas tudo bem, meu mano Cê sabe que eu sou sagaz Eu vou ter um outro filho E ele vai imar bem mais A cara, você tá puxando A lua do homem do Macbook E eu deixo ele na minha mão É Sabe que eu mato, não morro É Sabe que eu fico, não corro É É que cê grita demais Mas quando eu rimo, cê grita pro socorro O Mac eu bato Emita é um artefato É que você é muito fraco Bato desde meia quadro E só cê corre me adaptou Por isso se prepara É que você tá de capacete Mas precisa de um colete A prova de bala ou a prova De rimar Eu vou te matar Não soube explicar Eu vou te pisar Né Por isso eu tenho esperança O caminhão que tá perdendo Pra uma moto de criança O que? Rima de 3, 2, 1, e vai! É verdade, isso aqui é um caminhão E cê não destaca A solução passou Te atropelou Anota a placa Até porque cê sabe Cê tá pelego Criança maldita Hoje você vai ser do bolo Desfundo o seu pesadelo Pra ver, tranquilo Tá suave Essa que é a adquição Mas eu vou ter que ir mais rápido Então vai matar Porque quem tá chegando Agora é a solução Pega o sol Só que na verdade Aqui você não consome Fica tranquilo Eu não vou soltar fumaça Na sua cara Porque eu sou um chão Caralho Tá vendo? Basta barrer pra dormir É isso aí rapaziadinha Foram exatamente 36 minutos 36 minutos Que a gente reagiu aqui Agradeço você de coração Pelo apoio, pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários O que achou do vídeo O que achou do tema Tamo junto É nóis Tudo divertido de novo Aqui no canal Falou Falou Obrigado.